Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Esquadrão Suicida 1 de 2, publicação da leitura paninha aí, certo? Com preço de capa de R$ 27,90, né? De fevereiro de 2021, trazendo aqui a nova série do Esquadrão Suicida aí que vai ficar famosinho de novo, o cara vai ter filme de novo, mas dessa vez parece que vou fazer um filme competente, né? Porque é o mesmo cara de Guardiões na Galáxia, certo? E a gente vai ter a nova série aqui do Gibi, escrita pelo Tom Taylor, né? Que é um roteirista competente, né? Ele é muito bom, o cara é bom, faz coisa boa, ele faz uma injustiça, né? Eu não conheço injustiça, mas os gibis que operam do Tom Taylor não fazem feio, certo? Nos roteiros e a excelente arte, né? Como vocês estão vendo aqui, do artista espanhol Bruno Redondo, certo? Trazendo um frescor à série, certo? Que ele raramente era visto, né? Uma coisa ou outra, era boa do Esquadrão Suicida, mas nunca, por exemplo, o Esquadrão Suicida vs Liga da Justiça do George Willis, isso é muito legal, vou trazer pro canal, certo? Também tem uma edição, um número 17 do Esquadrão Suicida, bem específico isso, mas ela foi escrita pelo Cispo Riei, mais de vago. E nesse primeiro encadernado aqui, a gente é apresentado, né? Como vocês viram, é um grupo de super, super terroristas, certo? Que o novo cara que dá ordens ao Esquadrão, ao invés da Amanda Waller, esse cara aqui, Locke, né? Esse cara sinistro, ele quer capturar esses terroristas e ele quer que eles se tornem membros do Esquadrão, certo? Com essa premissa simples, o Tom Taylor aborda o Esquadrão de um jeito que sempre devia ter sido, que é um grupo de vilões descartáveis, certo? Um grupo de vilões bruxas descartáveis, certo? Mas o Tom Taylor, ele vai além, ele vai além, porque ele dá personalidade, né? A todos esses personagens, a gente vai lendo, em vez de ser uma galera genérica aí, a gente vai se interessando por eles, vai se afeiçoando a eles, né? Que isso é importante, né? Afinal de contas, a intenção de alguns deles é morrer mesmo, certo? E ele abre o suficiente para escrever algo frenético, certo? Muito frenético. O bom do Gibi também é que nesse começo tem sempre esse título, Suicide Squad, assim, né? Em cima da cena. A Panini não traduziu para poder não fazer bosta na arte, e eu achei isso muito bom, certo? Mas então, aí a gente vai vendo, né? Como ele também é feliz, né? O Tom Taylor, ao papel que ele relegou a personagem mais famosa do grupo, que é a Arlequina, certo? O papel de coadjuvante. Porque, bicho, na boa, a Arlequina é a personagem que simplesmente não se encaixa, né? Ela tá lá, por aquele negócio do filme, pra chamar a atenção da gurizada, certo? Mas a Arlequina, meu irmão, é muito ruim. Tanto é que o momento que é dedicado a ela finalmente entrar na trama, né? Porque até o momento ela tava sendo deixada de escanteio, até o capítulo 4. É o momento mais forçado do Gibi, né? Vocês vão ver, vocês lêem que tem toda uma história aí envolvendo os coadjuvantes, que é muito boa, do grupo Os Revolucionários, né? Deixa eu voltar aqui pra falar o nome deles certinho, que eles estão todos aqui, né? Aí o Gibi dá essa colher de chá. Lobo da Tasmânia, Pinote, Osita, Gata do Caos, Fatal 6, Mago Dinamite, esse aqui. Tem a pisca-pisca, tem a pisca-pisca e tem a águia. Todos nomezinhos genéricos, certo? Mas que, à medida que o Gibi vai passando, o Tonteiro vai dando personalidade a eles, vai dando coisas pra eles fazerem, certo? Muito bom mesmo, muito legal. E tem até algumas surpresas aí nas eliminações que ele faz, certo? Fazia tempo que eu não li um Gibi do Esquadrão Suicida tão legal, né? E é isso, cara. E o Bruno Redondo, na arte aqui, né? Esse espanhol, ele tá simplesmente deslumbrante no Gibi, né? Fazendo um Gibi bem legal de se ler, bem divertido mesmo. Recomendo bastante. E já tô num aguardo ansioso pro segundo volume, certo? Vou passar aqui pra não estragar possíveis surpresas. E aqui temos as capinhas variantes. É isso. Concordam, discordam, diz o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem as notificações, obrigado a todos e saudações!